E aí jovens, tudo beleza? Vocês estão aí? Então, segunda de manhã aí, eu já tô voltando pra São Paulo E tô passando aqui pra agradecer vocês aí pelo final de semana Mais uma transmissão ao vivo lá no canal do Velopark Onde eu tive a oportunidade de participar Quero agradecer a Sofia pela confiança que ela vem dando no meu trabalho Agradecer o Jefferson Care também pela parceria nossa ali Os dois ali na locução da pista Eu fazendo uma parte mais entrevista, né? Levando um pouco de entretenimento pra vocês Enquanto a pista tá parada, alguma coisa possa estar acontecendo de organização ali Tá rolando uma entrevista E algumas coisas também que a gente acaba fazendo na pista ali junto com o Jefferson Muito obrigado a todos vocês Eu tô fazendo esse vídeo também pra lembrar vocês que hoje, segunda-feira Dia 8, começa uma nova jornada também para o KM Esporte Que é o canal aí, o Pode Crer O canal do YouTube Pode Crer Que hoje a gente vai estrear a nossa live no canal Vai ser um canal que toda segunda-feira vai rolar transmissão ao vivo, né? Uma live, uma conversa ao vivo Lá no canal do Pode Crer no YouTube Eu vou deixar o link do canal Pode Crer aqui na descrição desse vídeo Embaixo vai ter aí o link do canal Então eu peço pra você vá até lá Se inscreva no canal do Pode Crer E compartilhe aí pra máximo de pessoa que você conseguir Porque nesse canal a gente vai fazer um formato novo pra mim também, né? Que vão ser três entrevistados, né? Três pessoas entrevistando um convidado Ao vivo isso na mesma tela Com vários temas aí Pra gente levantar algumas discussões E de repente aí também passar informação pra vocês Porque não Então a gente já tem uma série de pessoas que estão em pauta pra vir Nos próximos programas O da estreia vai ser com o Anderson Dick da FuelTech Ele vai estar diretamente nos Estados Unidos Lá da FuelTech Conversando com a gente E batendo um papo de vários assuntos Além desses assuntos também A construção da Ferrari E mais outros aí Que a gente tem algumas curiosidades Então eu convido você Que a partir de hoje na segunda-feira No canal Pode Crer do YouTube Começa uma nova jornada aí De um programa ao vivo A princípio pela internet Pra levar informação pra vocês O canal KM Esporte Arrancada continua sim Ainda eu tô com algumas restrições Pela fato da pandemia Eu não posso estar viajando por todos os lugares do Brasil Como era Há um tempo atrás Pra levar conteúdo com muito mais frequência pra vocês Pela fato da pandemia Mas calma Que os conteúdos do KM Esporte Também vão mudar um pouco Pra levar algumas informações Bem diferenciadas aí pros senhores Bem diferentes pra vocês E assim que as corridas começarem a voltar ao normal O canal do KM Esporte Volta também numa frequência maior De vídeos em provas de arrancada Vídeos em oficina Vídeos aí pra trazer Bastante informação pra vocês Ok? Muito obrigado pelo final de semana Junto lá com a gente no Velopark Se liga que em março Estamos de volta Lá no canal do Velopark Pra fazer mais um VP Series E sim agora a primeira etapa 2021 Do VP Series Beleza? Muito obrigado a todos vocês Conto com vocês no canal Pode Crer do YouTube Tem o link aqui na descrição Vai lá, se inscreva Que hoje Anderson Dick Vai enfrentar Os três Loucos aí Jefferson Kerr Rodrigo Autodinâmics E Rodrigo Poncio Lá no Pode Crer 8 de Fevereiro A partir das 21 horas Então Não percam isso Meus jovens Bora lá Vamos lá Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau